Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados hoje, mostram que em janeiro o país gerou 83.297 postos de trabalho com carteira assinada. Com isso, o estoque de empregos formais passou de 42 milhões e meio de postos de trabalho. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços. Em seguida vieram a construção civil e a indústria. O setor de comércio foi o único com resultado negativo no mês de janeiro.